Foi atrás do que restou, foi tão belo o nosso amor Eu não creio que tudo acabou Trouxe um chazinho hoje, hein? É, gente, tá toda alegria, hein? Brilho no olhar tão sincero Vem viver comigo, tudo que eu sempre quis Foi te fazer feliz, traduzir o melhor do amor Vou tão longe pra buscar algo só pra te satisfazer As estrelas do céu, de Saturno o anel